Olá, bem-vindo, bem-vindo a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVCBH. Eu sou Gilvando e Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVCBH é transmitida através da NET, canal 6, através da OI, canal 13 e também via internet, tvcbh.com.br. E após a veiculação, os programas aqui são disponibilizados no YouTube e para vários sites, blogs e Facebook. Nessa hora brasileira de estarmos no meio de mais um golpe, e dessa vez golpe parlamentar, midiático e jurídico, nada melhor do que trazermos aqui para o Palavra Ética alguém que vive na periferia, que vive na ocupação. E aí temos a alegria de entrevistar hoje aqui na Palavra Ética, Leonardo Pérex. Leonardo Pérex, bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Feijo Valle. Prazer estar aqui presente. Leonardo Pérex mora aqui em Belo Horizonte, na periferia, mora na ocupação Eliana Silva, na região do Barreiro, que é a ocupação do MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vila e Favelas. Leonardo Pérex é também da coordenação nacional do MLB. E agora presidente de um novo partido político que está em construção, a UP, Unidade Popular pelo Socialismo. Leo, pra nós carinhosamente chamar de Léo do MLB. E agora também Léo da UP, né? Eu tenho alegria há mais de 10 anos de estar ombro a ombro com o Leo aí em tantas lutas. Leonardo Pérex, primeiro apresente um pouco o que que o MLB, que não é MBL, né? Está fazendo pelo Brasil afora. É, primeiro, é um prazer estar aqui presente no programa Palavra Ética. É, já fui apresentado aqui, né? E o nosso movimento, o MLB, ele tem presença em 14 estados do país. Já com quase 20 anos de história? É, fundado em 99. É um movimento de luta pela reforma urbana. Porque nós entendemos que as cidades precisam ser readequadas para o interesse da maioria, que somos nós trabalhadores e trabalhadoras. Uma vez que a maioria das grandes cidades foram projetadas para o interesse do ínfima minoria, dos ricos. Pega aqui o exemplo de Belo Horizonte, uma cidade projetada para 100 mil pessoas, no perímetro da contorno, um ou outro bairro ali popular. E esqueceram de combinar com a imensa maioria da população, que somos nós, pobres, trabalhadores, trabalhadoras. E hoje tem mais de 2 milhões e quase 2 milhões e meio de pessoas. E a maioria disso não foi planejado. Foi feito em cima da necessidade. E em cima dessa história, que a maioria, inclusive, do território é feito de ocupações, porque a gente carrega todo um preconceito alimentado por essa grande mídia aí, de dizer que ocupação é crime, mas a maioria das grandes cidades, cidades igual São Paulo, por exemplo, chega a 70% do território é feito de ocupações. De algum jeito, aquele espaço foi ocupado. Não tem nem titulação. Então, você vê que a coisa, na verdade, é o inverso. Que a história vai mostrando, inclusive, a maioria das periferias foram feitas em processos de ocupação. E as próprias favelas, que são a primeira fase das ocupações urbanas, elas também são grandes exemplos disso. Então, pelo contrário, acho que a luta que a gente vem fazendo no país, inclusive, é para ampliar a luta pelo direito à moradia. Então, essa é uma das bandeiras também que nós fazemos, uma vez que ela mais mobiliza a gente para o objetivo final nosso, que é a reforma urbana e a superação desse próprio sistema. Uma vez que nós achamos pouco provável, apesar que a reforma urbana é uma bandeira que está até na Constituição, mas achamos pouco provável que num país tão dependente como é o Brasil, onde as classes dominantes ficam muito ricas, mantendo a imensa desigualdade que nós temos hoje no país, então não interessa nenhum banqueiro, patrão, os ricos nesse país, não há interesse nenhum deles de melhorar a situação da maioria. Eles querem melhorar a situação deles, fazendo esse processo de acumulação que a gente vive nos últimos anos. Então, nessa perspectiva, a gente considera que para ter uma reforma urbana também vai ter que mudar o sistema, ou seja, caminhar para o socialismo, senão nós não vamos ver solução nenhuma, pelo menos para nós, pobres, não vamos ver solução nenhuma dentro desse sistema capitalista. Leonardo Peregris, recordo bem que nos últimos dois anos de Fernando Pimentel na Prefeitura de Belo Horizonte como prefeito e nos dois mandatos de Marcio Lacerda, cerca de 10 anos, 2, em Belo Horizonte a prefeitura demoliu mais de 20 mil casas, expulsando as famílias ou para a periferia de Belo Horizonte, mas a maioria para a periferia da periferia da região metropolitana. E nesse tempo aí, movimentos populares como MLB, os Brigados Populares, junto com a Comissão Pastoral da Terra, a Luta Popular e outros movimentos, construíram cerca de 25 mil moradias em Belo Horizonte. A luta das ocupações urbanas, né? Meu irmão, mas só os movimentos populares, como MLB, Brigados Populares e tantos outros, parece que não é o suficiente, e o MLB, junto com outras forças vivas da classe trabalhadora, resolveram afundar um partido, a UP, Unidade Popular pelo Socialismo. Por quê e para quê? Exato, Frei. Depois de viver esses anos de lutas, em especial nas ocupações urbanas, e somado a outros movimentos também que foram percebendo que a gente faz as nossas lutas por direitos, lutas específicas, seja moradia, por educação, por saúde, e a gente percebeu que o que acontece? Fazemos isso, mas quem dá a canetada final é quem está no poder político. Então nós chegamos à conclusão que não basta lutar apenas por interesses imediatos, que nós precisamos vincular nossa luta a um projeto maior de transformação do nosso país. Aí nessa perspectiva, vendo inclusive os últimos anos que houve uma relativização extremamente ruim para a política que é a esquerda passar a não cumprir mais um papel de enfrentamento, ou pelo menos uma parte da esquerda deixar de fazer o enfrentamento aos ricos, às classes dominantes, e começar inclusive a se aliar a banqueiro, a construtora, né? E a gente viu no que deu no Brasil nesses últimos anos isso. Fazer a chamada política de conciliação de classes. Conciliação de classes, conciliar interesses que na nossa opinião, e não só pela nossa opinião, se você estudar um pouquinho da história do Brasil e do mundo, você vai ver que é impossível conciliar interesses dos pobres e dos ricos. Inclusive quem faz esse discurso que governa para todos, na prática vai governar para os ricos. Claro que pode dar uma migalha para os pobres, pode, né? Mas resolver o problema mesmo, na nossa opinião, passa por enfrentá-los e tirá-los do poder, tirar os ricos do poder. Para fazer isso, nós precisamos ter um projeto político bem definido no país. E o primeiro passo é começar criando a Unidade Popular, que é um partido que está nascendo das periferias do nosso país. Nós... Não está ainda legalizada. Nós estamos em processo de legalização. A primeira fase é coletar assinaturas. Nós estamos terminando dois anos de campanha, onde a gente coletou cerca de um milhão e cem mil assinaturas no Brasil. Lembrando, sem depender de um centavo de banqueiro, de patrão, de figurão da política, nós não temos nenhum vereador, deputado, ninguém que hoje tem mandatos. Então, isso tudo foi feito por lideranças populares como eu, no país inteiro, homens e mulheres determinados a criar um novo processo no país, que a gente possa reaglutinar a esquerda. Não achamos que nós somos a salvação da lavoura, mas nós nos consideramos como um polo para aglutinar os setores mais consequentes da sociedade, entendendo que o enfrentamento precisa ser muito superior ao que foi feito nos últimos anos. Nós precisamos ter condição de ter força a falar para a classe trabalhadora. Nossa crítica também a uma parte da esquerda é que o discurso não atinge a maioria da população e para isso nós temos que falar simples e nós dizemos para as pessoas que a gente tem que se unir, lutar e superar os ricos. O grande problema histórico no nosso país é deixar as classes dominantes como os banqueiros ganhando rios de dinheiro e mandando e desmandando no Brasil, deixando uma dívida pública que consome quase 50% do orçamento para pagar juros, uma dívida que já foi paga várias vezes e nós podemos pegar esse montante, o grande problema do Brasil não é falta de dinheiro, é um país muito rico. Nós podemos pegar esse montante e resolver os problemas sociais, mas para isso vai ter que tirar essa tralha do poder. Então o problema principal não são só os políticos, porque o povo fica muito indignado com a política, mas esquece que a maioria dos políticos hoje são mandados pelos muito ricos. Então é necessário enfrentar não só o político, mas o político dos ricos e estabelecer condições de a gente ter lideranças políticas populares que não se vendem. E exemplos nós temos muitos no Brasil, na história do Brasil, de gente que inclusive virou deputado e foi de deputado a guerrilheiro, como o caso do Carlos Marighella, sem nunca se vender. Luiz Carlos Prestes e muitos outros companheiros e companheiras, Yari Alverberg, a própria Olga Benário, enfim, nós temos muitos exemplos de lideranças populares que jamais se venderam. Então, o nosso espelho, o nosso exemplo é nessa história, nessa trajetória de luta popular. Então nós consideramos que é possível superar essa situação, mas para isso nós vamos ter que juntar toda a esquerda, e eu digo esquerda, aqueles que combatem os ricos, que enfrentam essa situação, que possam se juntar à grande maioria do nosso povo e a gente ter força para poder estabelecer um governo popular no Brasil, que eu acho que isso que é o necessário para a gente poder ter possibilidade de mudar a situação que a gente vive. Leonardo Pérecles, é por essa análise, por essa convicção que o MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vila e Favelas, e toda a juventude periférica, o povo negro, das ocupações do Brasil que está construindo a UP, Unidade Popular pelo Socialismo, que após uma grande discussão definiu agora no primeiro turno apoiar Guilherme Boulos do PSOL e Sônia Guajajaras para a presidência nas próximas eleições? Exato. Inclusive, nesse processo eleitoral, nós vemos, assim, várias questões importantes. Primeiro, antes de falar do Boulos, eu queria retratar que a pessoa que está em primeiro nas pesquisas, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que embora a gente tenha muita divergência, tanto que nós vamos votar no Boulos no primeiro turno, por considerar que a candidatura que tem mais identidade com os setores populares, com os explorados oprimidos desse país, que nesse último período estava à frente de lutas extremamente consequentes e importantes, como a Frente Pouso Sem Medo e várias mobilizações dos sem-teto e dos indígenas, porque a vice do Boulos é a Sônia Guajajara, mas lembrar que é uma injustiça. E a gente vê que essa democracia que nós vivemos é uma democracia que atende fundamentalmente os interesses dos muito ricos no país. Que embora eles fazem um misancene de ter um ou outro dono de construtora, umas situações que são quase impossíveis e aí bota o cara lá na cadeia... Dá para dizer que é uma democracia de fachada. É, de fachada, porque o Lula não tem provas reais, concretas, nenhuma, e ele está preso. E nós achamos que ele tinha que ter direito de se candidatar e disputar o processo eleitoral. A pesquisa agora já está indicando que ele já tem quase 40% de intenções de voto. É, 50% no Nordeste e a gente acha isso um absurdo mantê-lo preso. Então a gente faz parte dessa campanha pela libertação do Lula e achamos que ele devia ter direito a disputar o processo, participar do pleito eleitoral. Sobre a questão das eleições, propriamente dita, e o nosso candidato Boulos vem falando muito isso, e nós apoiamos essa candidatura por entender que faz parte desse projeto que nós estamos falando de reaglutinar a esquerda sobre outro polo. Um polo que defenda o enfrentamento com os privilégios dessas classes dominantes. E acho que a candidatura do Boulos é a que mais se aproxima daquilo que a UP acredita. Nós não tivemos direito de participar do pleito eleitoral desse ano, para você ver que a situação do ponto de vista democrático é muito difícil. Há um cerceamento da liberdade de organização partidária no Brasil, porque se fosse há 30 anos, com que a UP já coletou e já entregou nos cartórios, porque nós temos já 308 mil fichas aptas nos cartórios e mais 300 mil em análise nos cartórios eleitorais no país afora, e a lei exige que a gente colete 487 mil, que a gente tenha 487 mil assinaturas legalizadas e já é muito antidemocrático isso, porque há 20, 25 anos atrás, por muito menos que a gente já fez, a gente já estaria disputando a eleição da presidência da república. Então, há um processo de limitação com o discurso que há muitos partidos e realmente há. Só tem que partidos em sua maioria que defendem os interesses da extrema minoria. Isso tem. Partido para tirar direito do povo, para roubar do povo, isso tem um monte. Agora, partido popular que defenda os interesses, que seja expressão da maioria, são pouquíssimos. Então, pelo contrário, num processo eleitoral quando se debate democracia, nós precisamos no Brasil ter mais espaço para o povo ter direito a falar, se organizar, e assim como a gente condena a prisão do Lula, nós também condenamos a lei antiterrorismo, que infelizmente foi aprovada no governo da Dilma. E é uma lei para criminalizar justamente os movimentos populares. Ela devia se chamar, inclusive, lei anti-movimento popular, não é lei antiterrorismo. Leonardo, a prosa está muito boa, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos ter que fazer. Nós vamos a um pequeno intervalo, espere aí e voltaremos já já para continuarmos entrevistando aqui o Leonardo Péricles do MLB, do Movimento de Luta nos Bairros, Vila e Favelas da UP, Unidade Popular pelo Socialismo, um novo partido da classe trabalhadora que está nascendo no país. Espere aí e voltaremos já já. Música 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 Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755 Música 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 Estamos tendo hoje Alegria de entrevistar aqui Leonardo Pérecres, que é do MLB, do Movimento de Luta nos Bairros, Vila e Favelas, é também presidente da UP, Unidade Popular pelo Socialismo, um partido que está sendo construído pelo MLB e por muitos integrantes da juventude, da classe trabalhadora no Brasil. Leonardo Pérecres, no final do primeiro bloco, eu tinha perguntado por que e para que o MLB e a UP, esse partido novo, não apenas novo, mas que pretende ser de fato revolucionário, Unidade Popular pelo Socialismo, resolveu, agora no primeiro turno, apoiar para presidente do Brasil, Guilherme Poulos e a Sônia Guajajaras. E aí eu já adendo a essa pergunta, em que que a UP, Unidade Popular pelo Socialismo, pretende ser diferente do PT e do PSOL, por exemplo, que são partidos hoje que ainda reivindicam estar na esquerda? É, assim, eu não gostaria aqui de fazer uma análise sobre os outros partidos, porque eu acho que isso cabe à população, o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras julgar o processo. O que nós nos propomos a fazer, primeiro, como eu disse, é não permitir que o partido faça aliança com os setores dos grandes empresários, com as construtoras, com os ricos, porque eu acho que isso trouxe efeitos muito atrasados para o processo nosso de luta da esquerda no Brasil. A outra questão que nós consideramos de extrema importância é que um partido que se propõe a mudar de forma profunda a sociedade, ele precisa ter ampla atuação nas grandes periferias do nosso país. E a prioridade dele não pode ser com todo, é claro que assim, vai ser muito bem-vindo a classe média, os setores médios no país, agora, fundamentalmente, ele tem que ser expressão dos pobres, do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Se eu quero um exemplo para dizer o porquê que a gente considera que a classe trabalhadora é o centro nervoso de qualquer processo de transformação no país, é só ver a greve dos caminhoneiros que aconteceu esse ano. Uma greve que não tinha uma direção firme, que não estava organizada pela esquerda e o efeito que ela teve no país. Inclusive, com um monte de liderança que não tem ligação nenhuma com sindicatos, com organizações populares mais organizadas no país e fizeram o que fizeram. Imagina uma greve dessas articulada com outras categorias e com um comando organizado com um projeto de transformação da sociedade. Nós consideramos que a única possibilidade de mudança profunda que o país precisa passa por esses enfrentamentos. Muita greve, muitas manifestações, lutas populares e o nosso povo não é um povo pacato, pacífico, que aceita as explorações. Se você pegar a história do nosso país, quem fala isso não conhece a história do país, que passa muito mais pelo enfrentamento, pelas greves, pela manifestação do que pela aceitação da situação que está aí. Agora, qual o grande problema? A grande maioria do nosso povo se encontra hoje sem perspectiva, sem uma alternativa, sem a quem confiar. Esse é um grande problema. E é o que a gente está sentindo, inclusive, nas ruas, coletando assinatura. Muita gente falava que a gente era doido de montar um partido. Aí a gente falou, é, vamos lá testar. E aí no início a gente foi bem na defensiva e tal, e quando a gente fala que nós estamos montando uma alternativa no país para tentar mudar a situação, muito difícil a gente receber um não para a assinatura. Então a gente vê que há um espaço muito grande. As pesquisas, inclusive, mostram que a maioria do nosso povo não acredita em nenhum dos atuais partidos existentes. Então nós estamos navegando justamente na perspectiva da maioria, que não acredita no que está aí e tem perspectiva de mudança profunda desse país ainda. Leonardo Pericles, qual a diferença que faz, por exemplo, você que mora na periferia, numa ocupação, a ocupação Helena Silva aqui no Barreiro, é negro, de uma outra pessoa que está na pequena burguesia, normalmente chamada como classe média ou que está de alguma forma participando da classe dominante, para ver o mundo. E junto com essa pergunta, tem muita gente que diz assim, ah, Frey Gilvander, mas a nossa principal arma é o voto. Então vamos ver se nas próximas eleições a gente vota em candidatos melhores, para melhorar. E aí eu lembro muito daquela música, eita espinheira danada, mas entra Ana e sai Ana e o tal de fulano ainda é pior. O que dizer a diferença que faz o lugar social em que a pessoa vive na forma dela analisar os problemas, as injustiças, a violência, e o que dizer para quem acredita que a nossa principal arma é o voto? É, assim, o AUP, nós estamos fazendo o processo de construção que a gente entende que quem deve mandar nela é a classe trabalhadora, esse povo pobre. Nós estamos num país que mais da metade da população é negra, compondo pardos e declarados pretos, né? E é mulher também, né? E que é feminina, então nós temos uma maioria negra no país, a maioria de mulheres, e quando você vai ver na política não é esse o resultado, né? A imensa minoria é esse setor, inclusive o setor popular. Então, nós acreditamos que, primeiro, se forem essas pessoas a serem os protagonistas do processo político, ou seja, elas precisam ter partido e não é só isso nada, elas precisam participar ativamente, gostar da política, gostar do processo de articulação para que elas possam ser poder. Então, nós consideramos que isso é uma questão fundamental no próximo período, dar força, dar poder, dar capacidade de organização para esse setor popular que é a imensa maioria da população. Nós também consideramos que é necessário que a gente trabalhe a consciência de classe no conjunto da população, porque, infelizmente, a influência dos grandes meios de comunicação, e a gente está falando de monopólios da Globo, da SBT, da Band, da Record, grupos de comunicação que mandam, que junto com essas classes dominantes, acabam mandando e desmipulam. Mandando no Brasil. E faz uma verdadeira lavar cerebral. Faz. Então, outro processo também importante é enfrentar esses monopólios do setor de comunicação. Acho muito interessante ter uma TV comunitária, um espaço de um programa como esse aqui, que são os poucos espaços que existem para a gente poder fazer um debate diferente, porque quando que a Globo vai me dar espaço para eu poder falar desse partido novo que está surgindo? A Globo, por exemplo, não vai chamar o Guilherme Boulos lá no Jornal Nacional. Se é tão democrático assim, se a gente está num país democrático, por que que não há espaço, por exemplo, para a campanha do Boulos aparecer no Jornal Nacional? Só aparece aquele setor, só algumas candidaturas têm direito a estar lá. A mesma questão que nós estávamos falando, se é tão democrático assim, prendem o Lula, mas deixam o Aécio, o Geddel, o Temer. Estão todos soltos, inclusive com crimes, comprovados, com provas concretas, confissões, provas, com testemunha, com tudo que confirma, que prova, por A mais B, que estão envolvidos em vários esquemas de corrupção. Então o problema também não é a corrupção central no país. Justiça de saduceu e fariseu. Exato. Então a questão que a gente considera é que esse setor popular é que tem que mandar e decidir, inclusive na justiça, porque a gente tem um judiciário hoje que infelizmente ele não é eleito pelo povo. e aí fica uma situação que, claro, tem juízes progressistas, populares, que entendem o processo, a importância que tem a organização dos pobres, mas a gente vê um setor principal do judiciário hoje que trabalha nessa perspectiva de criminalização dos movimentos populares. Inclusive, Léo, já ouvi várias análises falando assim, que se continuasse, por exemplo, a política mesmo de inclusão social, de inclusão nas universidades, como Lula que criou e Dilma, 16 universidades e tal, pouco a pouco iria aumentar o número de negros para se tornar promotor, juiz. Então parece questão de hoje também invertar isso. É, e aí você tem uma situação no país, quando você fala a questão de nós negros e negras, que morre mais gente vítima de violência no Brasil do que na guerra da Síria. Só tem que o Brasil não está em guerra declarada, né? Então, e a maioria desses que são assassinados são negros e negras. Nós estamos num país que você tem mais jovem na cadeia do que na universidade. Então, esses processos, a mudança para essa maioria passa por enfrentar esses problemas. E, estou falando aqui com um grande freio, padre, que sabe muito bem que esses problemas sociais que nós vivemos no país não são fruto de uma vontade divina. São, eles existem porque existe gente que hoje acumula muita riqueza. Você tem, por exemplo, seis homens brancos que têm mais riqueza que metade da população do Brasil. E tem uma organização social, política e jurídica que justifica essa desigualdade. Aí, vamos dizer, como há condição de eu, pobre da periferia, negro, trabalhador, morando lá na favela, lá na ocupação, ter o mesmo espaço de voz, mesma condição desses seis homens mais ricos do Brasil. e, com esse dinheiro todo que eles têm, eles fazem o quê? Manda e desmanda, faz o que quer. Então, essa maioria, o que nós, trabalhadores, nós, pobres, precisamos saber o seguinte, se nós não nos organizarmos, nos juntarmos e não termos medo de lutar, se a gente não for para cima desses que mandam hoje, a situação não se altera. Por que o processo eleitoral tende agora a não mudar praticamente nada? porque não se está em discussão com as principais candidaturas se vai fazer a reforma agrária, a reforma urbana, se vai taxar as grandes fortunas, se vai reverter os processos criminosos das privatizações que aconteceram no Brasil nos últimos 30 anos. Então, sem mexer nisso, não muda nada no país. Então, por isso que a gente está montando a UP. 30 segundos para terminar. Se a Constituição diz que só pode ser preso após trânsito e julgado, não tem provas contra o Lula. Ele está preso. Quase mais de 40% da população querendo. Se o Supremo e o TRE não permitirem a candidatura do Lula, essas eleições terão validade? Serão legítimas? Eu acho que não terão. Acho que vai ser um processo na verdade bem antidemocrático, que é o que está em curso. E só para terminar, não só essa questão do Lula, mas também a questão da UP. A UP tem 300 mil fichas em análise nos cartórios, como eu disse. Dessas, 187 mil precisam ser aptas. Para não ter nenhum golpe, nem contra a democracia, e no sentido do Lula ser candidato, como a UP conseguir garantir seu registro eleitoral, é que a gente tem que estar bem atento, lutando, se organizando, para poder não deixar que essas classes dominantes impeçam do povo ter acesso à democracia, que é a democracia da maioria. Eu acredito na democracia só com a maioria mandando no nosso país, hoje, que somos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Leonardo Perkins, muito obrigado, tá? Obrigadão a você que nos honra com a sua atenção e até o próximo Palavra Ética com a graça de Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho